Olá, seja super bem-vindo ao meu canal, meu nome é Fábio Roger e nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Google Ads, como funciona o Google Ads, quanto custa para fazer anúncios no Google Ads, enfim, eu vou te mostrar tudo o que o iniciante precisa para dominar o Google Ads. Então, vem comigo nesse vídeo que tá incrível, vai ser melhor do que muitos treinamentos pagos por aí. Se você tem uma empresa, se você tem um produto, se você vende um serviço, eu não sei o que você faz na vida. Mas certamente você vende alguma coisa para ganhar dinheiro. Sendo assim, o Google Ads é indispensável para você ganhar mais dinheiro online. Independente do que você faça, o Google Ads tem uma grande chance de te ajudar. É super simples, é super fácil e vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Vem comigo, vamos continuar. Por que o Google Ads? Simplesmente porque o Google é usado para tudo, tudo mesmo. Ultimamente, as inteligências artificiais têm ganhado muito espaço. Mas ainda não substitui o Google. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar uma geladeira. Você vai na inteligência artificial e digita comprar geladeira? Não. Você vai no Google comprar geladeira. Vamos supor que você vai comprar um carro. Você vai na inteligência artificial e digita lá comprar carro? Não. Você vai no Google, digita comprar carro e vai ver o preço dos carros até você comprar. Isso é claro que é só exemplos. Mas enfim, só para você entender, você tem que anunciar no Google. Porque quando a pessoa tem uma necessidade, ela tem um desejo muito grande de compra, ela vai pesquisar aquilo no Google. Por mais que as inteligências artificiais estejam crescendo muito, pelo menos agora, no momento da gravação desse vídeo, não é possível comprar através das inteligências artificiais. Então a sua empresa tem que ter anúncio no Google para você conseguir vender o seu produto ou serviço, ou se você não tiver empresa, você também pode usar para vender um produto como afiliado, por exemplo, ou um curso que você está lançando. Enfim, sempre pense que o Google Ads pode salvar a sua vida financeira porque realmente pode. E agora, mas a gente está falando tanto do Google Ads, mas afinal de contas, o que é o Google Ads? Google Ads nada mais é do que uma plataforma de anúncios do Google. Toda vez que a gente vê essa palavra Ads, em qualquer lugar, vai ser sempre se referindo a anúncio. Então o Google, que é a plataforma de busca, e aqui o Ads, então são os anúncios vinculados ao Google. Uma das coisas que é mais legal do Google Ads é que você só paga quando alguém clica no seu anúncio. E isso é surreal. Se muita gente só estiver vendo o seu anúncio e as pessoas não estiverem clicando, você não paga nada. Você paga no Google Ads por clique. A gente chama isso de CPC, que é o custo por clique. Então o custo que você tem no Google Ads é um custo de CPC, um custo por clique. Você só paga pelo clique das pessoas. Isso é extremamente fantástico. Se você tem um anúncio, todo mundo está vendo aquele seu anúncio no Google Ads, mas ninguém está clicando, não se preocupe. Você não está vendendo, porque ninguém está clicando. Para você vender, alguém tem que clicar. Mas em compensação, você também não está rasgando dinheiro, porque você paga por clique. Isso é extremamente fantástico. Nesse vídeo aqui, a gente vai misturar bastante teoria com prática. E eu te peço uma coisa, já deixe o seu like, se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais. E é super importante, da mesma maneira que eu estou te ajudando, me ajude também deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E agora, como funciona o Google Ads? Nesse momento, vou passar uma pequena teoria e nós também vamos ver isso na prática. Afinal de contas, como funciona o Google Ads? O Google Ads funciona através de pesquisas. Toda vez que alguém pesquisa um termo, uma palavra-chave que corresponde à sua empresa, que corresponde ao seu produto, aquele produto que você é afiliado, você vai aparecer na quela pesquisa. Vamos supor que você tem uma clínica veterinária e alguém digita no Google castração de gato. Se você estiver anunciando, usando essa palavra, castração de gato, vai aparecer o anúncio da sua clínica veterinária. Aí a pessoa vai clicar e vai fechar com você essa castração. Você, no caso, tem uma clínica veterinária nesse exemplo aqui, fictício. Então, ou seja, para você anunciar no Google Ads, você tem que usar palavras-chave. Exemplo, se você tem uma loja que vende celulares. As suas palavras-chave podem ser um modelo de celular, por exemplo. Pode ser o nome de um concorrente. Enfim, as possibilidades são imensas. E essas palavras-chave, elas são medidas por leilão. Aqui entra o básico da oferta e demanda. Muita gente anunciando pela mesma palavra-chave, o preço fica alto. Pouca gente anunciando pelaquela palavra-chave, o preço fica barato. Então, o preço das palavras-chave varia de acordo com o princípio básico da economia de oferta e demanda. Muita gente anunciando pelaquela palavra-chave, a palavra-chave fica caro. E pouca gente anunciando, fica barato. Vamos ver na prática os anúncios do Google Ads para você entender melhor. Bom, aqui para a gente ilustrar, eu digitei a palavra-chave. Carro, a venda. E aí apareceu para mim aqui esses anúncios. Todos aqui que estão escrito patrocinado, são anúncios. As pessoas, as empresas estão pagando para aparecer aqui em primeiro lugar. No Google Ads, é totalmente imprescindível e totalmente obrigatório, se você quer vender, você aparecer aqui nas primeiras posições. De preferência, em primeiro ou segundo lugar. Você aparecendo aqui no topo, você vende muito mais. E o seu concorrente fica lá embaixo. E você aqui, você vai superar muito o seu concorrente. E aqui poderia ser qualquer outra palavra-chave. Aqui foi carro à venda, que eu pesquisei, mas poderia ser qualquer uma que vai aparecer aqui os primeiros. E se você tiver um site, que a gente fala que é um site orgânico, um site que não anuncia, você vai aparecer talvez lá atrás do Google, lá na página 100, talvez na página 200. E aí é praticamente impossível alguém encontrar o site da sua empresa. E quando você paga por Google, independente se você tem um site novo ou site antigo, se você está pagando, você vai aparecer aqui em primeiro lugar. Essa vai ser mais uma parte que a gente vai misturar teoria com prática. A gente vai falar do custo para anunciar. Vou mostrar para você a teoria primeiro de custo para anunciar, e depois nós vamos para a prática. Então, como eu já disse, o custo é variável. Ele vai depender principalmente da oferta e da demanda. Mas há de se lembrar que você só vai pagar quando alguém clicar no seu anúncio. Você não paga por exibição. Alguém viu seu anúncio, você não paga nada. E o seu CPC, que igual eu já falei que é o custo para o anúncio, ele pode ser desde alguns centavos até alguns reais. Pode ser 5 reais, 6 reais, 7 reais. E aqui eu te adianto uma coisa. Não se prenda ao custo que você paga por clique. Pois sempre, o mais importante vai ser você vender. Vai ser você capturar a lead. E o custo por clique, mesmo que ele esteja alto, esteja vendendo 5 reais. O que seria o custo por clique alto. Aí sim, você pode estar vendendo. E aí sim, vale a pena você pagar por 5 reais. Imagina, você tem um produto de 500 reais. E a cada clique seu é 5 reais. Mas seu produto vale 500. Olha o lucrão que você vai ter. Você paga 5 reais de CPC, mas seu produto custa 500 reais. Essa parte da teoria, eu nem expliquei muito mais. Porque eu já falei, que depende da oferta e da demanda. Que é baseada em leilão do Google Ads. Então eu vou mostrar para você na prática. Quanto que a gente vai saber de fato quanto investir no Google Ads. Vou na prática, que você vai entender tudo o que você tem que saber. Quanto que você de fato precisa investir no Google Ads. Bom, aqui eu estou com uma das minhas contas do Google Ads aberto, tá? E caso você não saiba como chegar aqui. Porque você não tem uma conta no Google Ads ainda. Fica tranquilo, relaxa. Em breve, eu vou colocar aqui no canal 1.20. Onde eu mostro passo a passo mais coisa na prática do Google Ads. Como criar uma campanha passo a passo. Como criar uma conta no Google Ads. E você vai curtir, que vai te ajudar muito. Então o que a gente fez aqui, para a gente chegar nessa tela aqui. Primeira coisa, dentro da minha conta do Google Ads. Eu cliquei em ferramentas. Depois eu vim planejador de palavra-chave. E aqui, vou prender essa lupinha aqui, ó. A gente tem creatina. Para mim ver qual que é o custo. Quanto que a gente paga para anunciar usando essa palavra-chave. Creatina. Então aqui, a palavra-chave que eu usei. Aqui está a média de buscas mensais. Que está mais de um milhão. Ou seja, tem milhões de pessoas procurando pela palavra-chave creatina. O que é super interessante. Aqui nós temos a concorrência. Por incrível que pareça, a concorrência está baixa. Admito que eu fiquei surpreso com essa informação. E que eu imaginei que a concorrência pela palavra creatina. Seria uma concorrência alta. Mas não. É uma concorrência baixa. Isso é muito bom para quem trabalha com esse produto. Então os preços para anunciar com essa palavra-chave creatina. Hoje. Eles estão variando entre 59 centavos a 4 reais e 7 centavos. Aqui, sugiro até outras palavras correspondentes para pesquisar também. Eu poderia pesquisar, por exemplo, Whey Protein. E ver o preço da palavra-chave. Vou até clicar aqui para a gente ver. Agora a gente vai pesquisar creatina, Whey Protein. Vou clicar em ver resultado. Para a gente ver quanto que está aqui os custos dessas palavras-chave. Aqui o Whey Protein. Tem um pouco menos de busca. Porque vai de 100 mil a 1 milhão. A concorrência já é alta. O que eu esperava para essa aqui também. Essa aqui já é alta. E está mais barato. Por mais que a concorrência aqui seja alta. Mas ela também está mais barata. Aqui está variando entre 82 centavos e 2 reais e 14. E aqui você vai falar comigo. Mas Fábio, você acabou de falar comigo que tem a ver com oferta e demanda. E aqui o Whey Protein está com menos busca. Mas a palavra-chave está mais barata que simples. Porque essa questão do Google Ads. Ela envolve principalmente quanto que os anunciantes estão dispostos a pagar pela palavra-chave. Isso vai influenciar muito também aqui no custo da palavra-chave. Mas se você não quer pegar nenhuma teoria. Quer esquecer as teorias. Você não quer pensar muito. Vem cá, só olha aqui porque aqui você de fato vai saber quanto custa cada palavra-chave. E agora eu vou mostrar para vocês um outro site. Para você ver o custo por palavra-chave. Isso vai ajudar bastante também você. Um outro site que vai te ajudar muito a saber o valor das palavras-chave e tudo. É esse aqui. É o Uber Suggest. Você simplesmente digita no Google esse termo. Você vai identificar aqui no site. Aqui eu digitei a palavra-chave que a gente está prestando no Google. E a creatina. Vou clicar aqui em enviar. E vão esperar ver prestando para mim carregar aqui. Beleza. Digitei creatina. Aqui apareceu um volume de busca acima de um milhão também. Ou seja, um volume de busca a um. Ou seja, tem muita gente pesquisando com essa palavra-chave. Aqui está a dificuldade para posicionar essa palavra-chave no SEO. Usando tráfego orgânico. Está uma dificuldade razoável. Aqui, divulgar essa palavra-chave creatina. Está fácil para usar para tráfego pago. O custo por clique normalmente em média fica R$1,59. O Google Ads mostrou para a gente como variação maior. E aqui eles pegaram uma média. E na média está ficando entre R$1,59 essa palavra creatina. E aqui o site também sugere para a gente outras palavras-chave que a gente poderia estar usando. A gente poderia colocar, por exemplo, creatina para que serve. Meatina preço. Enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Aqui tem o volume de cada palavra-chave pesquisado. Aqui é o CPC de cada palavra-chave. Enfim. Tem muita coisa bacana que você pode fazer. Estou nesse site aqui também. Que é o Ubersuggest. Agora vem de fato a questão. Quanto você precisa de fato pagar para o Google Ads. Para você realmente conseguir lucrar e vender o seu produto ou serviço no Google Ads. Aí o meu conselho é. Depende do custo da sua palavra-chave. Simples. Vamos assinar aqui comigo. Para você vender. Você precisa de clique. Se a sua palavra-chave está custando muito dinheiro. Você vai ter que colocar mais verbo no Google. Se a sua palavra-chave está barata. Você pode colocar um cotinho menor de dinheiro no Google Ads. Vamos exemplificar. Vamos supor que eu vou usar um orçamento de R$20 por dia. Minha palavra-chave custa R$5. Ou seja, nesse caso. Com o meu orçamento de R$20 e minha palavra-chave custando R$5. Eu só vou ter 4 cliques. Que com 4 cliques é muito mais difícil vender. Agora vamos supor que vou continuar usando esses R$20. Mas eu vou divulgar para uma palavra-chave. Que o custo dela é de R$1 só. Então ou seja, com esses R$20 eu consigo ter 20 cliques. Ou seja, pelo menos teoricamente que na prática isso pode mudar. Como a minha palavra-chave está baratinha. Mas só R$1. A chance de eu vender gastando R$20 apenas por dia no Google Ads. Vai ser mais fácil nesse segundo exemplo. Afinal minha palavra-chave é de apenas R$1. E no exemplo inicial. Minha palavra-chave era de R$5. Ou seja, vou precisar de talvez muito mais clique para fazer uma venda. Vou ter que gastar muito mais dinheiro. É claro que isso é só teoria. Porque na prática pode mudar. Você pode vender no primeiro clique. Você pode ter 3 cliques e ter 3 vendas. Mas é possível. Então assim, isso que eu falei é apenas a teoria. É uma teoria. Mas é uma teoria que pelo menos com os clientes aqui da minha agência funciona muito. E aliás, se você estiver precisando de serviço de anúncio online. Serviço de gestão de tráfego. Confira o site da minha agência. Que vai estar com o link aqui na descrição. Nós podemos ajudar você a vender o seu produto usando anúncios online. Vamos prosseguir aqui para o nosso vídeo. A grande questão é o Google Ads. É para todos. Sim, totalmente democrático o Google Ads. Com o orçamento bem pequeno. Você já consegue fazer vendas no Google Ads. Igual deu o exemplo anterior. Então se você está começando agora no marketing digital. Está batendo aquela dúvida. Aquele medo de perder dinheiro. Começa com pouco. Não precisa investir muita grana não. Vai bem passo a passo. Vai com calma. Vai aprendendo. Vai fazendo seu primeiro anúncio. Vai sem medo. E gastando pouco dinheiro. Mas gaste. Que você vai aprender. Em breve. Aqui nesse canal mesmo. Eu vou fazer um tutorial bem passo a passo. Mostrando como criar sua conta no Google Ads. Como você configura sua primeira campanha. Vai ser tudo mastigadinho. Tudo passo a passo. Para todo mundo realmente entender. Então o que você tem que fazer agora. É se inscrever no canal. Para você não perder esse vídeo. E principalmente ativar o sininho. Para você ficar bem ligado nisso. Pois eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A você faturar aqui na internet. Muito obrigado. Por você ter assistido esse vídeo todo. Fico muito feliz por isso. Afinal você quer ganhar dinheiro online. E se você quer aprender ainda mais. Quer evoluir ainda mais rápido. De forma ainda mais estratégica. Com anúncios online. Quer trabalhar como gestor de tráfego. Ou quer fazer anúncios. Para vender o seu produto. Ou serviço. E assim impulsionar a sua empresa. A dica que eu te dou. É conheça o meu treinamento. Tráfego pago além do óbvio. O link vai estar aqui na descrição. E o treinamento está muito bom. Estou recebendo muitos elogios. E muitos feedbacks positivos. Na galera falando que é um treinamento. Que todo mundo está conseguindo entender. Mesmo quem começa lá do básico. E depois vai chegando até o avançado. Então conheça o meu treinamento. O link está aqui na descrição. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você tiver dúvidas. Você pode me chamar no Telegram. Está o link na descrição. Pode me chamar no Instagram. Ou pode deixar um comentário. Aqui nesse vídeo. Que eu e minha equipe. Somos prontos para te ajudar. E te aguardo no próximo vídeo. Se Deus assim o permitir. Até mais.